Seguradeira Era uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu e entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto Pra quebrar nessa corrente Eu me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me quero e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Oh, 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 oh Essa aqui a gente cantou demais também, né? Não vou mais acreditar No que me fala Por favor, não me procure Nem me ligue mais Eu já estava me curando Mas você de vez em quando Me provoca só pra me tirar a paz E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo Meu amor, o seu segredo Basta só me ver feliz E me procurar Vê se esquece Desaparece A minha amiga Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Vamos, olha-me fora Quem te adora Toma juízo Por que, parceiro? Seu amor só de vez em quando Eu não preciso E essa aqui é assim, ó Mais uma Segura Anderson Rocha Simbora, senhora Enquanto a cidade dorme Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Solta a voz Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Do mais nenhum momento E o que? Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi Eu sei que foi só uma transa Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Oh, 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 oh Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vocês vão lá Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Oh, 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 oh Solta a voz Vamos lá Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Lindo de novo Oh, galera apaixonada Você tá doido? Você tá doido, parceiro Esse dia vai ficar aqui até amanhecer mesmo, Leandro Vamos